A Suburbana Chegando pra você A Suburbana Aqui a gente vê A Suburbana Chegando pra você A Suburbana Joga pra gente ver Joga pra gente ver É a gica de menino, força de jogador Espírito, moleque, time de tributador São doze equipes Buscando a taça Dedicação total Aqui não falta raça É bola na área O gatilheiro Valeu campeão Pega mais essa goleiro Gostando a perifa pra população Tentando a molecada Jogo de coração Gol Quero ver Convida a galera pra você Gol Quero ver Convida a galera pra torcer Joga lá 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 Força de jogador A Suburbana Espírito, moleque, time tributador A Suburbana Moçando a perifa pra população A Suburbana Encantando a molecada Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá